Música Sejam todos bem vindos a mais uma videoaula do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiale e hoje eu vou ensinar a vocês a montar esse arranjo dessa flor estradiça Ou Ave do Paraíso E quem não viu a videoaula passada é bem simples o método de fazer Foi um pedido da Ritinha Rebelde E lembrando que se caso vocês fizerem uma flor Tem uma enquete que eu deixei no meu blog E não paga nada, só vocês virem lá e votarem qual flor vocês querem que eu ensine nesse mês de janeiro de 2018 Tá ok? Não espero muito que vocês dêem uma passada lá Que só assim vai contribuir com o crescimento do canal Se caso vocês quiserem os frisadores que são utilizados nessa videoaula São esses aqui, tá? O copo de leite e o leite de São José Ambos vocês encontram lá no site da Flores Criativa Tá ok? O link vai estar abaixo do vídeo E o cupom de desconto é esse que está aparecendo na tela Vocês podem ver Um é Flores de V.A. e outros Artesanato O outro é Arte Safira, Flores e Bonecas de V.A. Lá vocês podem postar qualquer tipo de artesanato Tá? Se não for artesanato, a pessoa será banida do grupo Tá ok? Ficar postando coisa que não tem nada a ver Tipo pornografia, venda de carro, de casa Esse negócio não é pra estar lá no grupo não Tá ok? Espero que vocês gostem dessa aula É uma aula bem rápida E simples Tá ok? Então, boa aula Quer trabalhar por conta, ter o seu próprio negócio Chega de patrão Então eu estou aqui pra te apresentar uma oportunidade incrível Seja professor de curso de flores em R.A. Estamos buscando revendedores em todo o Brasil Olha só, se você quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio investindo bem pouco Essa é uma ótima oportunidade pra você Normalmente aí os ganhos de professores de curso de flores em R.A. Ultrapassam os R$ 8.000,00 mensais Tá? Então essa é uma oportunidade bem bacana aí Pra quem quer trabalhar por conta e ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo aqui Eu vou deixar o link do nosso site Onde está escrito detalhadamente Como você pode ser um revendedor das nossas peças em curso de flores de R.A. A gente está buscando apenas um revendedor por região do país Então se você quer ser professor Aí na sua região Revender peças nossas aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar apenas um revendedor por região Tá? Os cursos de flores normalmente Os professores dão dois cursos mensais Em torno, trabalhados em torno de 15 dias mensais Tá? O faturamento aí Podendo chegar e até contrapassar os R$ 8.000,00 Então é uma ótima renda aí Pra quem quer ter a independência financeira E chega de padrinho Você vai ministrar então em torno de dois cursos mensais E revender as nossas peças E o melhor Você não precisa ter estoque Tá? Você apenas compra as peças que você vai utilizar no curso A gente dá todo o treinamento pra você Desde o treinamento de vendas Treinamento de marketing Como você fazer a venda Como você fazer a divulgação de curso Tá? Então se você já faz belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade pra você Ou se você já ministra curso E não vivem de peças Também é uma ótima oportunidade pra você Ter ótimos ganhos mensais aí Tendo o seu próprio negócio Se você ainda não conhece flores em EVA No YouTube tem várias videoaulas nossas aí Ensinando todo o passo a passo De como fabricar flores em EVA Então se você quer ter o seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá? O link O e-mail O WhatsApp Tudo pra você entrar em contato com a gente aí E ser o revendedor aí na sua região Lembrando que vamos pegar apenas um Um revendedor por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio aí na sua região Entra em contato com a gente agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você Esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá Primeiramente vamos arrumar um vazinho Ok? Peguei esse aqui Pegar a argila Enrolei em volta aqui do saquinho Pra não sujar as mãos também Pegar um jornal Vou dar só aqui o jornal Colocar aqui do lado Pra ajudar a segurar a argila Aqui dentro do vaso Assim o O argila não fica se mexendo Ok? Sempre fazem isso Sempre vocês pegam e façam isso Tá ok? Deixo aqui ó Bem firme Se quiser pegar musgo Se quiser pegar musgo, areia Pedra ou até cascas Fique à vontade Vou colocar aqui Essa flor aqui A estrelitsa Ou ave de paraíso Não tem cabinho Aquele cabinho básico Eu sempre utilizo Mas tem muita folha Tá? O cabinho eu ensinei Caso vocês queiram Caso vocês queiram engrossar E a flor também ensinei No primeiro vídeo Aqui é bem simples Vocês só vão Acabar enfiando Tá? Espalhando a flor Pelo vaso Apertem bem Vocês podem Por ser arame Vocês podem Deixar ela mais Para o alto Já vou mostrar Para vocês A parte de cima Está bem Aqui a parte de baixo Tá? Mudar a câmera Agora um pouquinho Por ser uma flor Assim Caso vocês quiserem Aqui Como eu deixei lá Tem dois tamanhos De moldes Tem a folha maior E a folha menor Vamos colocar a folha Vamos pegar A fita floral Tá aqui Vamos pegar aqui Puxar ela E só atacar A fita floral Aqui agora Na folha Sem prender No mínimo Duas voltas Duas folhas Já o suficiente Vamos pegar Essa aqui Do meio A altura Da folha É com vocês Também Tá? Vou deixar Mais para cima Ou mais para baixo Opa Tchau 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora aqui, se vocês quiserem, só enfeitando. Vou colocar esse mais grosso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá ok, tem mais folhas aqui. Se caso quiser encher menos de folha, fique à vontade. Tem até esse matinho aqui, só que não vou colocar. Trazer pra cá. Mas também dá. Tá ok? Tem um vime também, se caso vocês quiserem. Também eu ensino como fazer, tá? Com um arame. Tá na mesma playlist aí dos matinhos falsos. Que dá pra vocês facilmente quebrar ele e colocar aqui no meio. Vamos ver. Vamos quebrar ele aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. A altura boa. Vai feitar, ó. Se, caso vocês quiserem colocar umas borboletas, uns passarinhos falsos, fique à vontade. Vou erguer a câmera aqui. Agora dá pra vocês verem melhor. Vai ficar assim, ó, no arranjo. Tá? Bem simples de fazer. Aqui dentro agora é só jogar casca, tá? Pra terminar. Aí ficou legal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula bem rápida e simples. Tá? Não se esqueça de dar o joinha aí no vídeo. Lembrando que esse arranjo foi um pedido da Ritinha Rebelde. Tá? Mas se caso vocês fizerem uma flor específica, lá no blog tá uma enquete com algumas flores. Ainda dá tempo pra vocês. Ainda dá tempo pra vocês votarem na flor que vocês querem. A mais votada vai ser a que eu farei. A aula esse mês de janeiro, tá? 2018. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima vídeo aula e fiquem na paz. Se caso vocês quiserem fazer um método mais simples, é só encher de flor. Pegar um vasinho, tá? Espalhar as flores. Que também fica bacana. Tá ok? Tchau, tchau.